E galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indies, trazendo pra vocês mais um tutorial de desenvolvimento de games com Unity 5. E na última aula, a gente deu aqui vida aos nossos dronezinhos aqui, eles ficaram bem eficientes, até vocês estão vendo que eles estão vindo igual as mosquinhas ali doidas em cima do nosso helicóptero. A gente fez a IA deles começar a funcionar, só que ainda tem alguns bugs, vocês veem que quando os helicópteros encostam aqui nos drones, eles meio que estão indo lá pra longe, muito longe, 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 por causa de um bug que ainda tem na movimentação deles, mas é coisa tranquila da gente estar resolvendo. E outra coisa que eu estou notando também é que esses drones, eles estão muito eficientes, vocês veem que eles vêm com uma velocidade incrível em cima do nosso drone, do nosso helicóptero aqui. Dentro do jogo isso aqui já seria mortal, porque eles são pequenos, então acertar o tiro neles aqui vai ser um negócio complicado, né? Eu vou ter que estar com a mira perfeita em cima dos bichinhos e eu vou tentar na aula de hoje dar uma emburrecida nos drones, ou melhor, deixar a inteligência artificial deles não tão eficiente. Eles vão ter que ter algumas condições pra poder começar a atacar diretamente o helicóptero, o que vai dar a chance do jogador se defender deles, porque senão eles vão vir muito loucos. A gente vai tentar também corrigir esse erro aqui, porque eu já meio que mapeei o que está acontecendo pra dar esse erro. É o mesmo erro que acontece quando a gente está perto aqui da nossa torreta, que ela fica maluca, quer ver? Eu vou chegar bem pertinho dela aqui, ficar na mesma altura que ela, beleza? Quando eu chego aqui perto da minha torreta, vocês estão vendo que ela fica doidona, né? Ela começa a mirar pra tudo quanto é lado e tudo mais. É um problema da distância do nosso ponto de alvo e do drone que eu vou tentar ajeitar na aula de hoje. Vamos ver se a gente consegue arrumar isso, beleza? A gente já está aqui com o nosso projeto, vamos abrir aqui o nosso script então primeiro do drone, pra gente poder dar uma calibrada na inteligência artificial dele. O que eu quero fazer é o seguinte, a gente está fazendo aqui, a gente está medindo a distância e tudo mais, a gente não está trabalhando com isso aqui ainda. Mas o que está acontecendo? Basicamente ele mira em cima do nosso helicóptero lá e automaticamente já vai pra cima dele, apontando onde nós deixamos aqui o nosso eixo marcado. Eu já estou perfeito com a minha dicção. Então ele já vai direto em cima da gente com 90 metros por segundo. A melhor coisa que eu vou fazer aqui é criar uma variável pra poder controlar essa velocidade. Isso aqui é um negócio que a gente pode estar controlando melhor se for um valor de uma variável, que a gente pode alterar lá no Unity e depois ver se é um valor coerente ou não pro nosso jogo. A gente pode até fazer isso com o nível de dificuldade, né? Colocar essa velocidade maior ou menor. Então vamos colocar aqui um var, vai ser a velocidade de movimentação. Velocidade de movimentar cão. Show de bola. Uma variável do tipo float. Em vez dos 90 vai ser agora mocimentação. Cara, como é que eu escrevo bem, hein? Velocidade de movimentação. Em vez dos 90 vai ser ela. Beleza. Então a primeira coisa que a gente já fez aqui é a gente poder ir ajeitando a velocidade do drone e já ficar tudo perfeito. Já fizemos. A segunda coisa que eu quero fazer é o seguinte. Vamos fazer uma forma de o drone, antes de começar a atacar diretamente o nosso helicóptero, ele meio que equiparar a altura dos dois, tá bom? Ele vai começar sempre em uma altura mais baixa ou em uma altura mais alta que o nosso drone, nosso helicóptero, né? Ele vai calcular que distância ele está nesse eixo Y, que é o que mexe justamente a posição do objeto no eixo, sei lá, do mundo que calcula a altura, tá bom? Subindo ou descendo. Vai estar esse valor dentro do meu eixo Y na posição dele, tá bom? Eu vou calcular o seguinte. A que distância eu estou exatamente nesse eixo Y? Se essa distância for entre um determinado limite que eu vou definir, tá bom? Porque ele vai poder começar de baixo ou de cima, né? Do nosso helicóptero. Vai ser... Vou mostrar isso mais pra frente. Enquanto ele não estiver dentro dessa minha distância limite, ele não vai ir diretamente pro meu objeto. Ele vai só mexer com a altura dele até equiparar a altura dele com a altura do helicóptero. E aí sim, ele começa a vir com toda a velocidade pra cima da gente no eixo pra frente aqui do nosso Rigidbody.velocity, tá bom? Então, antes dele atacar diretamente, ele vai se mover, subir lentamente ou descer gradativamente até equiparar a altura e aí ele ataca, tá bom? Então, a gente vai ter que criar essa lógica de medir a distância que ele está no eixo Y e a partir dessa distância ele começar a atacar a gente ou não. Então, vamos criar duas variáveis aqui. Uma que vai ser justamente o limite no eixo Y pra ele poder começar a atacar a gente. Então, vai ser a minha variável limite de altura, tá bom? Quando eu estiver dentro desse limite de altura, ele me ataca. E pode ser uma variável do tipo float pra gente poder colocar o valor que a gente quiser. E uma outra variável que a gente vai precisar é justamente a distância que eu estou entre o meu drone e o meu alvo no eixo Y. Então, vamos chamar ela só de distância mínima, distância em Y, tá bom? Pode ser isso. Distância, meu Deus, caraca, velho. Distancia em Y uma variável do tipo float. Float. Perfeito. Então, essa minha variável aqui, eu vou fazer o cálculo. Pra fazer o cálculo, é bem simples. É só pegar a posição que eu estou em Y. Vamos lá. Transforme ponto position. Ponto position, já que esse cara aqui vai estar carregando o script, né? Position ponto Y. Menos a posição que o meu alvo está, né? Alvo ponto position, só também no eixo Y. Só esse eixo que eu estou interessado em saber a distância que eu estou. Perfeito. Estou calculando os dois aqui. Eu vou calcular até em cima aqui, ó. Na hora que eu estou calculando a distância, já venho aqui e calculo também isso aqui. Tá bom? Então, estou calculando os dois aqui, a minha distância em Y. Primeiro, eu vou calcular, então, a distância eu estou somente no eixo Y. Tá bom? Que distância eu estou nos dois. O vector 3 ponto de distância não me daria isso a princípio. Se eu utilizar só dessa forma, eu teria que fazer algumas outras coisas aqui dentro. Quero fazer isso com float pra gente poder trabalhar um pouco mais com operadores lógicos. Tá bom? Então, estamos aqui. Estamos aqui. Já calculamos, então, a distância no eixo Y. E vamos só estudar o que pode acontecer. Vamos pensar o seguinte. No primeiro caso, o meu drone está na posição 0. E o meu helicóptero, que é o meu alvo aqui, ele vai estar no eixo Y na posição 30. Então, eu fazendo esse cálculo, a minha posição em Y é 0. Menos a posição do helicóptero, que é 30, vai dar o valor pra mim de menos 30. Então, essa minha distância pode receber um valor negativo. Ou então, ao contrário. Eu estou na posição 40 e o meu helicóptero está na posição 10. Tá bom? 40 menos 10 vai dar 30 positivo. E o meu valor na distância do eixo Y vai retornar isso pra mim. Vai retornar o valor positivo de 30. Tá ok? Então, eu posso ter dois valores diferentes aqui. Ou posso ter valores positivos ou valores negativos dentro dessa conta. Vai depender justamente em quem está mais alto. Se sou eu ou se é o meu helicóptero. Quem estiver mais alto, no caso, se o drone estiver mais alto, vai sempre retornar pra mim valores positivos. E se ele estiver mais baixo, vai sempre retornar valores negativos. A gente pode até utilizar essa lógica depois pra fazer a movimentação. Mas a gente tem que entender isso. Que essa variável pode variar entre valores positivos e negativos. Perfeito. Então, sabendo disso, a gente também tem que fazer com que o nosso limite aqui de altura, quando a gente for fazer os testes, a gente abranja justamente esse limite que vai variar entre um valor positivo e um valor negativo. E o cálculo é bem simples. A gente vai fazer o seguinte. Se, por exemplo, a minha distância deu um valor positivo. Então, quando a minha variável der um valor positivo, ela vai ter que ser menor que o meu limite de altura. Tá bom? E quando ela der um valor negativo, ela vai ter que ser maior do que aquele limite também negativo. Tá bom? Então, quando a minha distância em y for um valor negativo, eu não preciso informar isso aqui agora, o resultado dela que vai ser, ela vai ter que ser um valor maior do que o meu limite de altura negativo. Se isso acontecer, aí eu posso atacar o meu objeto. Aí eu vou fazer essa situação aqui, né? No caso, vai ser só a mesma movimentação ali. Vou até tirar daqui. Vai ser só eu atacar o objeto. Só que a gente vai ter que utilizar um operador lógico aqui dentro, que é só um... Esse aqui é um if que ele tem duas cláusulas aqui, né? São dois testes lógicos que eu estou fazendo. Primeiro, eu estou testando se a minha distância é maior, ela é menor que o meu limite positivo, ou então se ela é maior que o meu limite negativo. Tá ok? Esse aqui é o teste lógico que eu estou fazendo. E para a gente saber qual operador lógico que a gente vai ter que utilizar, é só montar a frase. O que eu quero fazer? Eu quero que o meu helicóptero atraque se ele estiver dentro desse limite de altura aqui, né? Positivo e negativo. Então, ele vai ter que ser um valor menor que o meu limite positivo e maior que o meu limite negativo. Então, ó, na frase eu já usei aqui o operador lógico que eu vou precisar, que é o E. O E lógico é os dois Rzinhos aqui, os do Leonardo e Luciano, o Zezé de Camargo e o Luciano. Eu estou errando até o nome dos cantores que marcaram a minha infância de tanto ouvir música brega. Então, é isso. Esse que é o teste lógico que a gente vai fazer. Então, vamos pensar o seguinte, vamos fazer mais um testezinho só para a gente ver se a gente está ok, né? Vamos dizer que o nosso limite de altura seja 20 metros, tá bom? E a gente vai fazer aquele teste de novo. Então, o meu objeto, ele está, o drone em si está a zero e o meu helicóptero está a 30 metros de altura. Vou fazer o cálculo dos dois, vai dar menos 30 aqui no meu distância em y. Menos 30, ele é um valor que é menor que o meu valor limite de altura 10. A gente definiu como sendo 10. Ele é menor, ok. E ele também é um valor que é maior que o meu limite de altura inferior menos 10? Não, menos 30 é menor que menos 10, tá bom? Então, a gente tem que ter essa noção. Agora, vamos dizer que o helicóptero, então, vai subir um pouquinho ou o drone vai descer ou o drone vai subir e agora o drone está a 10 metros, tá bom? E o meu helicóptero está a 20, ou melhor, está a 15 metros. Está a 15 metros de altura. Então, 10 menos 15 vai dar menos 5. Menos 5, ele é menor do que 10? Perfeito. Menos 5, ele é maior do que menos 10? É também. Então, ele vai entrar aqui dentro e vai começar a seguir com o forward na direção e na velocidade que eu defini. Perfeito. Conseguimos fazer isso. Está ok, está de boa. Então, a nossa lógica está funcionando. Só que quando eu não estiver dentro desse limite, eu vou querer que o meu drone suba. Então, eu vou dar um else aqui. E a gente vai ter dois casos. Uma hora o drone pode subir, outra hora o drone pode descer também. Quando o valor for maior do que o meu limite, ele tem que descer. Quando o valor for menor do que o meu limite aqui, ele vai ter que subir. Então, a gente vai ter que fazer esses dois casos. Então, primeiro vamos testar se o meu limite de altura é maior aqui. Então, quando ele for maior que o meu limite positivo, eu quero fazer o meu helicóptero, o meu drone, descer. Para ele descer, a gente pode até utilizar o próprio... A própria conta aqui também. Pode utilizar a mesma coisa. Só que em vez de utilizar o E1.forward, a gente vai utilizar o eixo global que calcula se um objeto está mais para cima ou mais para baixo. Que é o Vector3.up. Como eu quero fazer ele descer, em vez de eu multiplicar ele por uma velocidade positiva, eu vou multiplicar ele por uma velocidade negativa. E essa velocidade eu quero que seja um pouquinho menor. Vamos dividir por dois, para ele ter metade da velocidade que ele teria enquanto ele anda para frente. Enquanto ele anda para frente, ele vai igual um tiro. Tá bom? Isso no caso da minha distância ser maior do que o limite atual. E o outro teste que a gente vai fazer é quando ele for menor. No caso, ele é igual àquela hora que deu menos 30, né? Menor que o meu limite negativo, eu vou fazer ele ir para cima. Para ele ir para cima, eu só tiro esse sinal de menos aqui. Tá ok? Acho que dessa forma a gente já consegue melhorar, então, a IA dos nossos dronesitos. Vamos salvar aqui. Vamos vir aqui para o nosso querido Unity. Vamos ver se vai ter algum erro. Aparentemente não. A gente vai ter que vir aqui em algum drone desses e definir qual vai ser a nossa velocidade. Por enquanto, aqui está zero. Vamos colocar de novo para ser 90. Porque ele estava rapidão, mas ele estava legal. E vamos dar um apply para todo mundo receber essa velocidade de 90 também. O meu limite de altura. O limite, vamos colocar para ser de 20 metros, tá bom? Então, de menos 20 até 20. Se ele estiver dentro desse intervalo, ele vai me atacar diretamente. Se não, ele vai subir ou vai descer. Então, vamos dar um apply aqui também. Vou tirar o maximismo e um play. E vamos selecionar justamente esse drone 1 aqui. Vamos olhar aqui no mapa onde que ele está. Devero. Vamos olhar assim. Ele está bem aqui embaixo. Tá bom? Então, pela lógica, ele vai ter que subir. Mas vamos ver aqui o valor que vai estar aparecendo aqui na minha distância em Y. Para saber quanto tempo ele vai ficar subindo. Tá ok? Vamos dar o play. Ele está a princípio a menos 50 metros. Ah não. Perfeito. Isso mesmo. Olha só. Só que a gente pode definir essa velocidade aqui bem menor. Vamos colocar aqui uns 50 só. Desire um pouquinho mais devagar. Vamos dar um apply. E dá para a gente ver direitinho aqui. Os drones subindo devagarzinho. Chegou na altura limite. Eles começam a me atacar. E aí todo mundo vem em minha direção. Me acerta. Passa por dentro de mim. Perfeito. 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 Show de bola. Agora vamos tentar então consertar esse erro que está dando aqui dos drones ficarem malucos. Tem duas formas de a gente poder estar minimizando esse erro. Acho que é um erro que vai estar sempre acontecendo. Vamos primeiro tentar mexer aqui. Utilizando o recurso da herança que a gente fez aqui. Todos os scripts que herdarem as funções aqui do meu IADRONE. Se eu fizer qualquer alteração aqui dentro eles vão receber também. Então vamos tentar por aqui primeiro. Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer... O problema todo está sendo aqui. Na hora que a gente dá esse eixo IX aqui. Dependendo da distância dele está dando esse problema. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Se a distância que eu tiver for muito próxima. Dá esse problema aqui embaixo. Então vamos fazer o seguinte. Se a minha distância no eixo entre o... Onde eu quero. Aqui eu vou ter que dar um vector 3 ponto distance. Para a gente poder calcular a distância. De um vetor tridimensional. Entre a posição que eu estou. Que é o onde. E... O eixo 2. O eixo 2 está dando problema. E o meu eixo 2. Ou melhor. A minha mira. É ela que é o problema. É ela que está muito perto do meu objeto. E eu acabo perdendo a mira toda hora. Então se a distância entre os dois for muito pequena. Ou for qualquer coisa menor. Aqui dentro do nosso jogo. A gente está trabalhando com os nossos objetos todos escalonados. Tanto o meu drone. Quanto as minhas torretas. Quanto o meu próprio helicóptero. Que é o bola real aqui. Eles são escalonados. Eles tem uma escala bem grande aqui. Então vamos utilizar a própria escala deles. Como sendo uma referência. Vamos pegar aqui a escala do objeto no eixo x. Pode ser. Para a gente poder pegar a escala do objeto no eixo x. É só por exemplo pegar aqui. O meu onde. Ponto local scale. No eixo x. Tá bom. Então se ele for qualquer coisa menor do que esse valor. Se a minha distância for menor. No caso ali. O local dele ali é 13. Se ele for maior do que isso. Beleza. Eu posso mirar também com o meu eixo x. Se não. Ele não vai mirar com o meu eixo x. Então ele só vai mirar. Se a minha distância for menor do que o local scale no eixo x lá. Que no caso está dando 13 metros. Vamos ter que dar uma olhada aqui. 13,98. 14 metros. Então ele só vai mirar em mim com aquele segundo eixo. Se for qualquer valor aqui. Maior do que 14. Não é? Isso. Se for maior do que 14. Ele vai mirar. Se não. Ele não vai mirar com esse segundo eixo. Só com o eixo de cima. Vamos ver se isso vai dar certo. Se isso já vai minimizar o nosso erro. Vamos ver se os drones vão vir para cima da gente. Vão ficar que nem uns doidos. Já não ficaram. Ainda estão indo que nem uns malucos. Ainda estão indo que nem uns malucos. Vamos olhar aqui embaixo. Vamos chegar bem perto das torretas. Vamos ver se elas vão ficar malucas também. Elas ficaram doidas. Então não tem muito jeito. Tem que ser os dois eixos aqui. Os dois eixos tem que usar esse mesmo flag aqui. Vamos dar um CTRL X. Vamos vir para cá. E eu só vou mirar com os dois eixos. Se for menor do que essa distância. Pode ser também que não esteja dando essa distância. Pode ser que seja isso. Mas vamos lá. Vamos dar um CTRL S aqui. Vamos voltar para cá. Ele vai fazer ali as alterações para a gente. Só que ele deu um erro ali. Eu preciso de dois Vector 3. O que eu fiz de errado aqui. Onde ponto position. Faltou isso. Em mira ponto position. Os dois são do tipo transform. Vamos só ver se aqui então. Só dessa forma. O meu script estava errado. Ainda assim ele compilou. E onde? Você furou comigo velho. Vamos ver só se tratando com o eixo 2 se dá certo. Se não a gente trata com o eixo 1 e 2 também. Vamos fazer esse teste de novo aqui. Vamos apertar o Playstation. E vamos ver o que vai acontecer. Venham até mim drones. Quero ver se vocês não vão ficar passando que nem os dois dentro de mim. Aí. Passaram ainda. Realmente ainda está dando problema. A mesma coisa então vai acontecer aqui com as torretas. Vamos chegar perto das torretinhas. Torretinhas. O que está acontecendo com vocês? Vocês vão ficar doidos do mesmo jeito. Então tá. Então vamos mexer nos dois aqui. Então CTRL X. Vamos vir cá para cima mesmo. CTRL S. Volta para cá. Vamos ver se vai carregar o script. Só para ela não ficar que nem uma maluca ali. Virando que nem uma doida. Não virou que nem uma doida. Os drones também vão vir aqui e vão parar dentro de mim. Aí. Perfeito. Agora eles ficam que nem umas mosquinhas. Se bem que eles lá ainda estão ainda me perdendo. Olha só. As mosquinhas estão atrás do helicóptero. Tem hora que eles ainda estão perdendo. A torreta eu já minimizei. A torreta eu estou muito perto dela aqui. Ela não consegue mirar em mim. Show de bola. Tá bom. Tá ok. Até porque dentro dela aqui praticamente. Eu já estou perdendo vida só de bater nela. Mas tá bom. Então para o nosso drone. A gente vai ter que mexer aqui também com a movimentação dela. Vamos vir aqui na própria movimentação. O que a gente está fazendo? A gente está sempre passando aqui para a nossa função mirar alvo. Um deltazinho para ele poder mirar em cima da gente. Isso. A gente vai estar fazendo. Se essa distância que eu estou dentro dele. For qualquer coisa menor. Então vamos fazer aqui de novo um f. A minha distância for qualquer coisa maior. Vamos fazer a mesma lógica aqui. Que eu passei para mim a. Se for qualquer coisa maior. Que o meu alvo no local scale.x dele. Vamos fazer essa mesma lógica para ver se vai resolver o problema. Só que aqui não é o meu. Onde é o meu alvo. Tá bom. Se for o meu alvo. Automaticamente ele já vai mirar para mim assim. Se não. Vou botar um else aqui. Eu vou colocar para ele não ter delay nenhum. Ele vai automaticamente mirar para mim. Vamos ver se isso resolve. Ele vai automaticamente mirar. Para ser automaticamente mirável. Eu vou colocar um aqui. Ctrl S. Vamos voltar aqui para o nosso querido Yuri T. Apertar o play. E ver qual é. Vamos ver se esses drones vão parar de ficar de mimimi comigo aí. Pode chegar. Chega todo mundo aí. E aí. Não. Eu acho que é essa velocidade de rotação deles aqui que está o problema. Só chegar perto não resolve. Tá vendo que um lá ainda foi. De vez em quando eles se perdem ainda. Eles não conseguem virar tão rápido. Então. Eu vou utilizar essa própria distância. Para também otimizar aqui a rotação deles. Quanto mais próximo ele estiver de mim. Mais rápido ele vai girar também em torno de mim. Então quanto mais próximo de um esse valor. O melhor quanto mais longe eu estiver né cara. Quanto mais longe eu estiver. Maior vai ser esse valor. Então vamos colocar essa distância para poder multiplicar aqui. Em vez de ser o próprio. Por exemplo. Eu estou a 13 metros de distância. Então eu vou virar a 13 graus por segundo. Vai demorar um 10. 13. Um segundo dividido por 13. Se eu estou a 50. Eu vou multiplicar esse valor que tem um ponto delta time por 50. Vai ser 1.50 segundos. 1 ou 1 segundo dividido por 50. É um valor bem pequeno. Acho que assim vai resolver então. Vamos ver. Quanto mais distante eu estiver. Mais rápido o meu dronezinho vai girar. Em direção ao meu objeto. Quanto mais próximo ele vai girar mais devagar. Vamos ver. Passou por dentro de mim. Aê. Agora está todo mundo aqui ó. Dentro da distância mínima do drone. Perfeito. Ah moleque. Eles passam um dentro do outro. Tem esse problema de colisão e tudo mais. Isso a gente vai resolver. Mas a princípio está muito legal lá. Eles não estão mais distanciando de mim o tempo todo. Agora está ok. Eles estão eficientes. Estão eficientes. Mas agora quando eu subir. Eles vão ter que primeiro equiparar a altura deles comigo né. Se for qualquer coisa maior do que o meu limite lá. Ou menor que o meu limite. Vamos vir para cá. Vamos ver se eu consigo descer mais devagar que eles né. Vou descer. Eu vou ter que mexer na movimentação ainda do helicóptero. Para a gente poder criar essa estrutura dele. Para ele poder conseguir subir e descer. Mas fazendo isso. A gente já vai conseguir fazer bastante coisa aqui com o helicóptero com o drone. Tá bom. E tendo essas duas referências aí. Que a gente mexeu com ele né. Para poder fazer ele subir e descer. A gente já pode também fazer a outra coisa que eu queria. Lembra que eu falei para vocês que o meu drone. Ele ia ter uma coisa específica. Que ele ia pegar essa abinha dele aqui né. Que é esse eixo. Se eu não me engano não. É a. Quem que é esse cara. É a minha esfera aqui. Beleza. A minha esfera 01. A minha esfera 01. Eu ia fazer ela rodar assim. Para quando ele estivesse indo para cima de mim. E quando ele estivesse subindo. Ia ficar para baixo né. Então a gente pode fazer isso agora. Vamos criar um novo cara aqui dentro. Um novo vazio. Esse cara vazio aqui. Ele vai ser filho da minha esfera de cima. Beleza. E as minhas asinhas vão ser filhas dele. Porque esse cara aqui que eu vou querer estar fazendo. É rotacionar. Vamos chamar ele de qualquer nome aqui. Vai ser. Eixo 2. Ou qualquer outra coisa. Vai ser o E2 né. Esse aqui vai ser o segundo eixo. E2. Perfeito. Vamos dar um apply aqui. Vamos ver se vai servir para todo mundo. Vamos ver se isso funcionou. Vamos pegar um outro drone aqui ó. E1. Esfera E2. Então está aqui já. Perfeito. Então todo mundo tem esse segundo eixo. Show de bola. A gente vai vir aqui no nosso script. A gente vai ter um terceiro eixo aqui na nossa IA né. Que lá no caso seria nem o eixo 2. Vai ser o eixo 3. Eu vou copiar daqui. Porque isso aqui vai ser um negócio que vai ter só no drone. Tá bom. Então posso colocar diretamente nele aqui. Aqui ele vai ser o eixo 3. Eu vou vir aqui e vou mudar. Não vai ser o eixo 2. Esse aqui vai ser o eixo 3. Vou ter essa referência lá dentro. Dá uma apply para todo mundo receber isso também. Todo mundo agora tem o eixo 3. Posso até colocar aqui uma tagzinha nele né. Vamos colocar rosinha. Vamos. O eixo 3 é rosinha mano. Apply. Não vai dar para ver ele aqui não. Mas ele é rosinha. Ele está aqui dentro junto com o MI ali. Está ali. Está ali. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou definir o valor lá para ele e tudo mais. Mas basicamente. Quando eu estiver subindo. Eu vou fazer de tudo. Para o meu eixo 3. Ponto. Rotate. Rotation. Ele é um transformador. Rotation. Ponto Euler Angles. Que é o que vai controlar aí para a gente. Receber. O valor do Euler Angles que ele está. Deixa eu ver lá qual for. Aí que está o problema. O que vai ter que acontecer aqui com ele. Ele vai ter que voltar. Para os. Deixa eu pensar o que ele vai ter que fazer. O que ele vai ter que fazer. Ele vai ter que fazer essa rotação aqui né. Ah eu posso dar só o Rotate né cara. Eu posso dar só o Rotate. Ele rotaciona de volta aqui. Para chegar o mais próximo possível. De zero. Não é. Esse cara. Como é que eu vou fazer. Eu devia ter pensado. Deixa eu zerar aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer. Está ali menos 360. Eu não quero menos 360. Fica zero aqui. Por favor. O meu eixo 3 está todo zerado aqui. Os eixos dele. Show de bola. Vamos dar um apply para todo mundo ficar com zero. O que eu quero fazer. Eu quero fazer com que ele rotacione 45 graus. Tá bom. Ele vai ficar. 45 não. A 30 graus. A 30 graus. A 30 graus. Para poder andar. A 20 graus. 20 graus. Para poder andar. A 0 graus. Para poder ficar parado. No eixo x. Que é o eixo que eu estou mexendo ali. E vocês estão vendo. Então o eixo x. Que eu tenho que estar rotacionando. Perfeito. Como é que eu vou fazer esse script? Eu ler o inglês no eixo x. Show de bola. Vai receber um matchify.lerp. Matchf.lerp. Entre o valor que eu estou. Quando eu estou subindo. Eu quero que esse valor volte a ser zero. Então eu vou vir aqui. O valor que eu estou. Vai ir para zero. Em time.delta.time. Para ele demorar um segundo. Para poder fazer essa alteração. Show de bola. Quando eu não tiver. Eu vou querer. Quando eu estiver andando aqui. Quando eu estiver indo para cima do meu objeto. Eu vou querer com que a minha asinha. Rotacione para baixo um pouquinho. Aqueles 20 graus que eu quero lá. Então ele vai. Em vez de ir para zero. Vai ir para 20. E também a time.delta.time. Vamos ver se isso vai funcionar. Se todo mundo ali vai ficar com. Com as asinhas rotacionadas. Eu vou tentar fazer um negócio aqui. Vou dar o play. Apertar pause. Show. Vou dar um F aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Ah não deu né. Vamos apertar o F de novo aqui. Ô meu filho. Seleciona aqui. O asinho. Aí. Agora ele está me seguindo. Ele rotacionou todo mundo né cara. Ah eu dei também. Nossa. Eu sou muito burro né. Eu sou muito jegue. Eu não passei quem é o meu eixo 3. Então eu tenho que passar também aqui quem é o meu eixo 3. O meu eixo 3. É este cara aqui. É um. É dois. Só que tem erro no. No script. Não tem não. Não tem não. Aqui atrás. É a última aqui ó. É a última de todas. Passei. Então eu vou dar o apply aqui para todo mundo receber isso. Deixa eu ver se eu vou dar F já um monte de vezes aqui. Se já vai me seguir. Ou não. Olha lá. Ele está zero aqui. Mas ele está bem esquisito né. Não ficou direito não cara. Não ficou do jeito que eu queria não. Não mesmo. Nem um pouquinho. Poxa vida. Então. Eu vou ter que pensar em uma outra forma. Já que não deu desse jeito. Realmente. O English não ia dar porque eu estou fazendo um monte de rotação aqui né cara. O ideal seria o ponto rotation. O ponto rotation. O ponto rotation. Como que eu posso fazer? O problema é que em todo o tempo. Esse objeto ele está sofrendo uma rotação. A gente está fazendo ele rotacionar lá com o nosso mira alvo. Então esse eixo 3. Se eu mandar só o eixo. Eu ler em inglês.exe. Vai dar esse problema. Por exemplo. Se eu vier aqui e colocar 20 de uma vez. Aqui vai ser 20 graus. E aqui vai ser zero. Mesmo se eu fizer assim. Vou dar um CTRL S aqui. Ele vai dar problema. Até ver aqui. Ele recebeu zero. Olha lá. Zero ele ficou assim. Que nem um doido. E 20 ele ficou desse jeito. Porque ele está calculando isso aqui em função. Ah velho. Ele está calculando isso aqui também com a rotação do objeto em si. Não é? É isso. Então eu vou ter que fazer também um testezinho aqui. Vai ser a rotação que o meu objeto está. Que é o transform.weller.english.exe. Mais 20. Vamos ver se isso resolve. A rotação que o meu objeto está é mais 20. Ou melhor ainda. Acho que eu que estou fazendo len aqui. O que eu esqueci de fazer? Esqueci de zerar esse objeto direito. Eu teria que pegar o E3 aqui. Arrastar ele para fora. Não continue. E ver como é que ele está. Ele não está zerado. Vocês estão vendo que ele não está zerado. Então esse cara aqui de dentro. Ele está zero, zero. Perfeito. Eu tenho que vir aqui e zerar. Zerar. Desse jeito que ele tem que ficar. E aqui eu tenho que configurar de novo. Aqui ele tem que ficar a 90 graus. Ou melhor. 180 graus. E aqui. Porque o que a gente viu também tem que ficar a 90. Não é? Não. Não é isso não. Então não é 180. Eita. Ferro. Espera aí. Está zerado. Aqui é zero. Aqui é zero. Eu só preciso mexer com esse. É 90. Não. Menos 90. Sim. Menos 90. Ficou lá o eixo que eu queria para baixo. Não é? E a minha turbina está aqui para trás. Então está do jeito que eu queria. Perfeito. Então o meu E3 agora está correto. Eu vou arrastar isso aqui para dentro da minha esfera de novo. E agora sim eu vou dar o Apply. Agora eu configurei direito esse terceiro eixo aqui. Está configurado direito. Então vamos ver se agora eu apertando aqui o Play. Se ele vai seguir da maneira correta. Deixa eu só voltar lá para cima dele aqui. Para eu conseguir enxergar. Apertar o F direito aqui. Vai F. No drone 1. Vai F. Aí. Agora ele está indo para frente. Ah menino. Era má configuração. Não configura direito. Está nisso. Vamos ver se com o Lerp agora então vai funcionar. Vamos dar uns Ctrl Z aqui para voltar. Volta para cá também. Ctrl S. Aperta o Playstation. Tem que ficar de olho aqui para ver se vai ficar ok. Não. Aí não funcionou não. Aí não funcionou. Aí não funcionou menininho. Por quê? Porque aí eu tenho que também considerar. O eixo X do meu principal lá. Acho que é isso. O eixo X do meu principal. Vamos ver se se eu somar os dois aqui vai dar certo. Acho que se eu fizer isso aqui vai dar certo. É o valor que ele dá. Mais a minha própria rotação no eixo X. E a mesma coisa aqui. Mais a minha própria rotação no eixo X. Eu tenho que fazer isso aqui valer zero. Vamos ver se dá certo. Estou chutando que vai dar. Mas não. Temos erros. Temos erros. É transform.rotation. Faltou o meu próprio transform. Não é? Vou pegar aqui. Transform. Que é o próprio cara que está carregando o script. Ele também está sofrendo rotações. Então transform.rotation. E transform.rotation. Vamos ver se isso vai funfar ou se não vai funfar. Aperta o play. E não. Não funcionou. Menos. Vou fazer o último teste aqui só para ver se vai dar certo. Um menos aqui. E outro menos aqui. Contra o S. Ai ai ai. Eu lembro que era alguma conta assim que eu fazia que dava certo sempre. Eu que estou boiando agora aqui. Nos meus scripts. Então eu vou fazer isso aqui em função de uma animação. A princípio para poder dar certo eu vou fazer de novo aqui aquela conta normal. Vou colocar o zero aqui. E vamos colocar o 20 aqui. Não é verdade. 20 dessa forma. Vou colocar o valor para mim. Colocando o valor diretamente dá certo. Eu vou tentar uns testes aqui para ver se eu consigo fazer isso com o próprio Matify. Se não der eu vou então normal lá. Ele estava inclinado. Eu coloquei agora foi o transform. Quer ver como é que eu coloquei foi o transform. Não, não. Está certo. Olha só. Porque a minha esfera aqui ela vai estar rodando. Mas esse cara aqui vai continuar sendo zero. E depois ele vira para frente um pouquinho. E não importa para onde a minha esfera rode. Ele vai estar sempre tentando jogar ele para frente. Perfeito. Choro e bola. Olha lá. Minha esferinha que nem uma doida ali. Nossa. Isso fica muito louco quando chega perto do helicóptero. Depois a gente vai mudar isso porque eles vão morrer. Quando chegar perto de mim eles vão explodir e tudo mais. Vai acontecer um monte de coisa aqui com eles. Bate. Assim está maneiro. Assim está legal. Eu vou melhorar isso aqui. Eu vou tentar estudar um jeito de fazer isso aqui funcionar direito. E eu mostro para vocês então na próxima aula. E a gente já vai poder também começar a trabalhar com o nosso tanque. Só preciso modelar ele. E a gente vai fazer IA do tanque. Depois a gente vai partir para a movimentação do helicóptero. Para a gente conseguir fazer ele subir e descer. E depois a gente vai fazer o leve design da cena. E o jogo vai estar quase 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 pronto. Vai dar muita aula ainda. Mas vai ser bem legal fazer essa treta. Tá bom meus amigos? Mas é isso. Espero realmente que tenha sido útil. Qualquer dúvida. Qualquer coisa. Por favor não deixe de comentar. Peço perdão aí pelo final da aula. Infelizmente foi algo que eu quis fazer sem testar. E aí deu problema né? Deu problema como sempre. Né? 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 Eu não tinha testado antes. Não sabia direito como é que eu ia fazer. E aí vocês sabem como é que é né? Mas olha só. Agora tá bem mais tranquilo. Dá até pra tentar matar aqui os drones. Olha só. Os tiros acertam neles sim. Olha lá. Todos os drones se aglomeraram ali. Viraram um só. É uma amálgama de drones. São todos um só. Dá pra matar também as torretas. Dá pra dar tiro nas torretas. Dá pra dar tiro nos drones. Tá mais tranquilo. Ele não tá mais tão apelão. Ele tá apelão ainda. Ele tá um bicho muito apelativo. But dá pra gente matar ele. Dá pra gente fugir dele. Se a gente vê ele subindo no terreno e tudo mais. Ficou legal. Ficou maneiro. Espero realmente que vocês tenham curtido. Qualquer coisa não deixe de comentar. Se você quiser também apoiar aqui o canal. Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo. Compartilhar nas redes sociais. Mostrar pros seus amigos aí. Quem gosta de desenvolver jogos. Ou quer aprender a desenvolver jogos. Apresente aí também o canal do Tio Bruno pra eles. E é isso. Abração a todos vocês. E até o próximo vídeo. Fui!